Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias, desta terça-feira, dia 2 de fevereiro, dia do Porto de Santos, o maior complexo da América Latina, o complexo portuário que está completando 129 anos de profícua existência. E você pode participar do programa de hoje, nós teremos como entrevistado o ex-presidente da CODESP, a autoridade portuária, o engenheiro Casimiro Tércio de Carvalho. Ele está participando virtualmente do programa de hoje e todos vocês podem participar pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pela Boc News TV, pela Rádio Boc News, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, por todas as nossas redes sociais, a plataforma do Boc News, do Grupo em Foque de Comunicação. Participa do programa de hoje também, aqui no estúdio conosco, o colega jornalista, diretor do Grupo em Foque de Comunicação, Fernando de Maria. Eu queria cumprimentá-lo, Fernando, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. E o Fernando vai apresentar os destaques de hoje, as principais manchetes. Fernando, por favor. Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos internautas que nos acompanham também. Bom dia ao nosso convidado. Uma ótima manhã de terça-feira, hoje a 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Vamos às manchetes. Vitórias no Senado e Câmara fortalecem o governo. Baixada Santista pode ter flexibilização no comércio e serviços. Oportunidades de empregos em Santos e o Porto de Santos completa 129 anos. Além disso, São Paulo vai receber insumos para 8,7 milhões de vacinas. Muito bem. Aí estão as manchetes de hoje, as principais manchetes. E eu gostaria agora de começar a entrevista com o nosso convidado, o ex-presidente da CODESP, da Autoridade Portuária, o engenheiro Casimiro Tércio de Carvalho, que já está nos acompanhando. Muito obrigado pela presença, presidente. Bom dia neste dia de comemoração, de festejos, de festividades do Porto de Santos. 129 anos, presidente. Pois é. É dia de Iemanjá e é dia do aniversário do Porto de Santos. É um prazer estar aqui discutindo temas importantes, não só para o Porto de Santos, mas para a cidade de Santos, para a cidade do Guarujá. Presidente, que mensagem o senhor deixaria hoje, o senhor que dirigiu o Porto durante um ano e pouco, se não me falha a memória, o senhor deixou a presidência da CODESP em abril do ano passado. Depois nós vamos falar até sobre isso. Mas que mensagem o senhor deixaria hoje para todo o mundo portuário, quer dizer, os operadores, os trabalhadores, enfim, toda a atividade portuária desse complexo que movimenta um terço da economia nacional pela importância do nosso complexo maior da América Latina. Bom, acho que a primeira constatação que a gente teve é que o portuário, o setor como um todo, foi muito resiliente durante 2020, durante a pandemia. Sim. Então, a pronta reação que o setor teve em continuar a operação, bater recordes de movimentação, mostrou que há um setor maduro para responder a um momento como esse, pandêmico. Maturidade se construiu entre os operadores, entre os terminais, a relação do porto em pronta resposta com a cidade, na colaboração mútua de resolver problemas e enfrentamento da pandemia. Isso tudo, acho que contribui muito para que a gente entregasse resultado de um ativo que representa mais de dois terços da economia da região. Sem dúvida. E a questão também da geração de empregos, doutor Tercio. Nós temos um problema seríssimo na nossa região, em todo o Brasil, até em razão da pandemia, é a questão do desemprego e a importância do complexo portuário no sentido da geração de emprego. Sim, o porto tem uma significação muito importante para a geração de emprego na região, não só na operação portuária, mas na manutenção, na construção, na área da construção civil. Tudo isso são atividades correlatas ao porto, e vou além. A economia portuária não se restringe só a quem é contratado diretamente ou indiretamente para o porto. O que eu quero dizer é que muitos restaurantes, serviços prestados na cidade, da padaria, o cabeleireiro, ao médico, todos os serviços, de certa forma, estão correlacionados à cadeia portuária, porque essa economia desce na cadeia, e esse recurso financeiro vai passando de CNPJ a CNPJ, atingindo toda a cidade. Por isso que a importância do porto, inclusive na geração de emprego, de ofícios que não estão ligados diretamente à economia portuária, mas dependem da economia portuária. É verdade. Na verdade, em Santos, a rigor e na região, não é, Fernando? Não há certamente, presidente, nenhuma família que não tenha um membro ligado ao complexo portuário, seja diretamente ou indiretamente, nessa cadeia que o senhor acabou de fazer referência, não há uma família que não tenha uma ligação direta com o Porto de Santos. Fernando de Maria, por favor, bom dia mais uma vez. Bom dia, presidente. Uma das questões, o senhor falou a questão de geração de empregos, e um dos questionamentos é que o Porto tem batido sucessivos recordes, mas, em contrapartida, a geração de novos empregos não tem sido na mesma velocidade. Como acompanhar isso? A gente tinha terminais importantes, como o da Libra, por exemplo, que agora, obviamente, vão ser substituídos por outros terminais, só que com a capacidade de absorção de mão de obra bem inferior ao que existia antes. Como que o Porto pode acompanhar essa evolução e, paralelamente, também, acompanhar a questão da geração de empregos, efetivamente, na mesma proporção dos recordes sucessivos, até preparando para os próximos anos, as próximas décadas? Boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar em consideração, quando você tem recordes, tendo batidos de movimentação, não significa uma ligação direta com geração de emprego. Ele pode ser uma eficiência aplicada no terminal, movimentos de navios, uma sequência de movimentação de área de navio, otimizando a operação do Porto. Enfim, a correlação, ela existe, mas eu julgaria que uma relação direta, não. O importante é que o PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Desenvolvimento do Porto, ele prevê para os próximos anos um salto de 140,5 milhões, que foi a operação do ano passado, 2020, para mais de 240 milhões de movimentação. Esse crescimento, sim, com certeza, vai gerar mais emprego no Porto. Outro ponto importante, a FIPS, que é a nova Portoferro, a Ferrovia Interna do Porto de Santos, que está em consulta pública, prevê 2 bilhões de reais em investimento. Esses 2 bilhões, obviamente, são obras civis. isso vai gerar, de fato, isso é geração de emprego na veia. Então, essa resposta que o Porto dá para a geração de empregos, seja diretamente na operação ou na manutenção, na construção, ela está acontecendo. A Libra era um fato anunciado. Uma empresa que entrou na operação portuária e já passou a dever suas responsabilidades com a autoridade portuária, é importante o internauta, o ouvinte, ter a clareza de que a Libra deve para o Porto de Santos 3 bilhões de reais. Minto, 3,3 bilhões de reais. E, obviamente, entrou em recuperação judicial, não vai pagar esse valor, a empresa fechou as portas, e a autoridade portuária vai tomar as medidas cabíveis judicialmente para ir atrás desse valor junto aos acionistas, aos ativos acionistas da empresa. Então, esse anúncio já previsto no fechamento da Libra e não enxergado pelos trabalhadores, pelos prestadores de serviço, faz com que a autoridade portuária tenha que ter a preocupação dobrada em gerenciar quem entra no Porto e com que envergadura econômica entra no Porto. E esse foi um dos motivos pelos quais o PDZ, o Plano de Desenvolvimento de Desenvolvimento do Porto, ele criou uma lógica de clusterização, de criar áreas específicas para certos tipos de carga e cite o padrão mínimo, ou seja, o tamanho terminal tem que ter um tamanho mínimo, primeiro, para compor uma composição, receber uma composição ferroviária dentro desse terminal, e, segundo, para trabalhar com maior eficiência a implementação de carga em Santos. Então, no passado, você tinha pequenos terminais de 10, 20, 30 mil metros quadrados, e aí a lógica agora é passar para mais de 90 mil metros quadrados por, no mínimo, por tipo de carga. No caso da celulose, nós estamos falando em cerca de 35, 40 mil metros quadrados do terminal. Obviamente que a natureza da carga é planejada para esse tipo de terminal. O mais importante é a operação tem que ter uma robustez, a saúde financeira do terminal, ela é importante para garantir que não haja demissão de funcionários numa crise econômica, para garantir que ela não, essa empresa não deixe de honrar os seus compromissos com a propriedade portuária, com o Fisco, enfim, com a Prefeitura, e com todos os órgãos reguladores, e isso, obviamente, faz parte do planejamento do sistema do porto. Agora, a geração de emprego, ela está acontecendo, é importante dizer que o nível de emprego no país, ele atingiu patamares expressivos, em função da pandemia, em função de uma crise econômica que o Brasil enfrentou, com o dólar a mais de 5, 5.6, obviamente, você tem um balanceamento da economia brasileira, é uma economia que a exportação, ela tem mais competitividade com o dólar nesse patamar, não é à toa que o efeito dólar, ele colaborou com os recordes batidos pelo porto, principalmente no período de exportação, de comorte, mais especificamente, mas, em linhas gerais, eu não sou tão reflexivista com relação à geração de emprego no porto de Santos, não. Muito bem. Até dando essa continuidade, o senhor, eu acredito, o senhor teve à frente da antiga CODESP, que aí a gente ainda, popularmente, as pessoas ainda comentam como CODESP, que agora é a SPA, mas, assim, o senhor acha que para as universidades, cursos técnicos, estão preparados para garantir aí essa mudança de perfil do trabalhador portuário para essas empresas portuárias, ou há uma necessidade de maior aproximação das empresas, junto com a autoridade portuária, junto às universidades, e faculdades aqui da região? Sim, é muito importante que essa mudança de pensamento em relação à capacitação, ela seja colocada de forma sistêmica em todo o porto. a antecipação, a formação, a capacitação da mão de obra, ela é importante por dois motivos. Primeiro, para acompanhar a evolução tecnológica e a nova geração de tecnologias que o porto vai trabalhar, que é o que a gente chama de porto 4.0. A segunda, é para que não haja importação de mão de obra de outras regiões para Santos e a região, ou seja, que a gente consiga empregar na região toda a força laboral que o porto vai demandar para os próximos anos. Então, o filho do estimador hoje tem que se capacitar a aprender os novos ofícios desse porto do futuro, até para que não venha mão de obra de outros lugares. Esse é o ponto crucial, esse movimento está acontecendo lá na universidade Santa Cecília, a gente está coordenando junto com algumas empresas um leque de cursos, desde cursos elementares, de 20 horas, 10 horas de treinamento, até cursos, obviamente, cinco censo, cursos de pós-graduação, para todo o leque de profissionais no porto, em níveis gerenciais diferentes, justamente, eu levo com carinho isso, que a gente precisa cuidar da nossa gente e um dos fatos de cuidar da nossa gente é capacitando, é formando para as novas habilidades, as novas capacidades que são exigidas pelas empresas no porto. Presidente, essa questão levantada pelo Fernando é uma questão muito importante, relevante e remete a uma outra questão também fundamental, que é a relação Porto-Cidade. Muito se tem falado a respeito dessa relação, que o Porto vive apartado da cidade, por força de injunções políticas, por ser uma federal, enfim, como, eu pergunto ao senhor, com base na sua experiência e na sua gestão, como avançar nessa questão da relação que é importantíssima entre o Porto e a cidade de Santos? Bom, acho que o primeiro passo é justamente a formação, as pessoas entenderem que estão numa cidade que é uma cidade portuária, que a primeira economia da cidade é o Porto. Isso passa por, como o que a gente está fazendo hoje aqui, esse é um espaço de formação, e justamente dividir com a população, com o internauta, com o ouvinte, a importância do Porto para a cidade e vice-versa a importância da cidade para o Porto, é um exercício de relação para o Porto-cidade. Então, formação, informação, o Porto abraçar a cidade e já o faz. É muito importante dizer que metade das obras que aconteceram na cidade, frutos de trinques, de termos de compensação de impacto de vizinhança, foram custeadas pelo Porto. Então, obras na cidade inteira foram financiadas pela atividade portuária, seja por meio de compensação, seja pagando os impostos do PTU, do ISS, a economia da cidade, ela gira em torno do financiamento pelo Porto. Então, tudo que todo mundo vê na rua, tem dinheiro portuário ali. Eu vou dar um exemplo aqui. Durante a pandemia, restaurantes fecharam, salão belereiro, lojas, todo o comércio de serviço ficou quase cinco meses fechado. Isso despeitou a arrecadação da Prefeitura de ISS nesses setores. Em compensação, essa alta da operação portuária e a alta do dólar aumentou expressivamente a arrecadação de ISS do setor portuário para o município. E, pasmem, a arrecadação do município de Santos em 2020, ela se manteve no mínimo a mesma ou maior do que a base de 2019, em função justamente da operação portuária. Então, o que a gente trabalha, e quando tive a oportunidade de estar à frente da Autoridade Portuária, nós lançamos no ano de 2020 o primeiro Festival Porto Cidade e agora eu fico feliz que a gestão que está continuando o nosso trabalho também fez a segunda edição do Festival Porto Cidade, obviamente, por razões pandêmicas, esse festival ficou no âmbito virtual, de atividades propagadas pela internet, mostra que realmente os terminais, a Autoridade Portuária quebra essa cidade e eu tenho a sensibilidade que, obviamente, o prefeito Rogério também quer o mesmo movimento. Então, acho que esse passo está dado e parte agora das pessoas de olharem o Porto de Frente e os portuários olham com certeza a cidade de frente. Muito bem, tomara que avancemos nesse sentido na relação Porto-Cidade, porque é absolutamente indispensável para ambos. Doutor Tércio, peço a licença, Fernando, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. E no próximo bloco vamos falar sobre a ligação seca, a ligação física entre Santos Ilha, Santos Continente, Santos Guarujá, Solução Ponte, Solução Túnel. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV do youtube.com barra bocnews.tv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326-0509 ou 3326-0639 Enfoque Comunicação Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias desta terça-feira, 2 de fevereiro, data em que o Porto de Santos completa 129 anos de profícua existência, o maior complexo portuário do Brasil e da América Latina. Estamos entrevistando, portanto, para tanto, o ex-presidente da CODESP, a Autoridade Portuária, engenheiro Casimiro Tércio de Carvalho. Mas, antes disso, queria chamar o Fernando e Maria novamente. Fernando. Sim, utilidade pública aqui no Manhã de Notícias para quem está indo para a capital. Atenção, um acidente com interdição parcial na Imigrantes entre os quilômetros 56 e 57 deixa o trânsito lento neste momento. Na Anchieta, também, por excesso de veículos, para quem vai para a capital, existem dois pontos de lentidão, dos quilômetros 20 ao 17, dos quilômetros 12 ao 10. E também, desça neste momento o sistema de travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Seis balsas operam com 15 minutos de espera em ambos os sentidos, com o maior movimento do lado de Guarujá. E agora, vamos à previsão do tempo com Celso Vernizzi. Confira. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Muito bom dia. Uma ótima terça-feira para todos. Tempo de sol e elevação das temperaturas. Calor, forno ligado mais uma vez, 33 graus na máxima prevista para o litoral. Vamos aí à sensação de 35, 36 graus. Calor a pino também na capital com 32 a 33. No interior, 35 graus. Área de baixa pressão no oceano continua jogando nuvens na atmosfera e as chuvas à tarde com esse calorão todo acontecem de forma isolada. Num lugar acontecem, noutros não e chuvas que poderão ser até intensas em alguns momentos rapidamente. Tomara que não haja problemas e você sabe, né? Já sabe. Com raios, trovões, procure se abrigar em locais seguros porque é perigoso. se estiver no carro, melhor ainda. Se não, dentro de casa, dentro de um lugar abrigado, nunca na rua e ainda mais sob árvores. Tá bom? O homem do tempo Viabilidade de uma solução túnel fazendo a ligação entre Santos e Guarujá. Há um projeto, ele falava exatamente sobre o projeto que o Dersa havia desenvolvido quando nós fomos interrompidos pela queda do sinal. Eu gostaria então de voltar com o ex-presidente da CODESP para que ele desse continuidade das suas explicações com relação à questão da viabilidade da solução túnel. Tá certo, Felipe? Só para não perder... Então, aí está... Estamos aí de volta. E eu, como disse o senhor, o senhor estava desenvolvendo o seu raciocínio a respeito da viabilidade desta solução túnel, questão de custos, projeto, enfim, falando inicialmente do projeto do Dersa, que foi alterado. Por favor, presidente, continue e receba as nossas desculpas, por favor. Não, não é, não é, não é, acontece. Bom, eu mencionei que o projeto atual, ele é bem diferente do projeto anterior, primeiro porque ele elimina as desabrições que estão dentro do município de Santos. Sim. Usando o embolto do túnel diretamente na perimetral. Isso significa que o usuário do túnel, ele pode seguir pela ponta da praia, pegar a perimetral e em menos de cinco minutos ele chega ao embolto do túnel. o túnel também ele contempla o alinhamento com a estação de VLT, a última estação, a estação corta, na Senador Dantas. Essas mudanças no projeto reduciam drasticamente os custos de implantação do túnel, que estavam acima de 3 bi e reduzimos para 2.5 bi. Obviamente são valores estimados. Agora, o mais importante que o internauta e o ouvinte precisam entender é que a gente não precisa de 2.5 bilhões de reais para implantar um túnel. Porque o túnel ele tem uma tarifa associada ao serviço do mesmo jeito que tem a balsa. Ou seja, o cidadão ele paga na balsa lá são 12 reais, a tarifa varia, dependendo da época do ano, ele vai pagar esse valor no túnel. Então, quem usa o túnel paga pelo túnel. Então, primeiro, esse é um ponto importante que o internauta e o ouvinte precisam entender. Quem usa o túnel paga o túnel. No fluxo de caixa, ou seja, pegar todo o recurso de investimento na obra do túnel, todo o custo operacional, iluminação, segurança, limpeza, etc. E as receitas das tarifas, e você trouxer tudo isso ao valor presente, ou seja, você faz uma conta econométrica para trazer o valor presente a esse valor, na nossa estimativa gira em torno de 300 milhões de reais negativos. Ou seja, o que é necessário hoje para viabilizar o túnel? 300 milhões de reais. Lá atrás não se viabilizou porque, na época, o governo tomou a decisão de fazer a implantação como obra pública. Hoje em dia, esse sonho de financiar recurso público, obra de infraestrutura, já não existe mais. Ou seja, ou você traz o privado para trabalhar junto e investir em projetos que parem de pé e aonde não parem de pé, o governo entra pagando a diferença, que é o caso que nós estamos sugerindo, desses 300 milhões, e tem esse dinheiro em caixa hoje na Autoridade Portuária, hoje a Autoridade Portuária tem quase um bilhão de reais em caixa. Ou seja, ela pode financiar esses 300 milhões da contrapartida da Autoridade Portuária futura. Então, a viabilidade do projeto está dada, o ministro Tarcísio mencionou a possibilidade desse projeto entrar na privatização do Porto. Nós, do movimento Voo de Túnel, a gente acredita que uma licitação proposta pela própria Autoridade Portuária como uma subconcessão do serviço, construção do túnel e administração do serviço e operação do túnel é possível fazer esse ano ainda. Recurso tem, projeto tem, agora é trabalhar os próximos passos. Seria uma questão de vontade política, presidente? Eu acredito que hoje já existe essa vontade por parte do ministro Tarcísio, por parte da SPA, da Autoridade Portuária, e tem recurso. Então, agora é colocar isso no pornograma. Autoridade Portuária aberto deve fazer o chamamento de estudos agora, em fevereiro, mais tarde, início de março. Acredito que em fevereiro deve sair isso do papel. E aí, você vai ter três meses de estudo e consulta pública, audiência pública e a licitação de fato. Então, o argumento de que o túnel é inviável, que era muito caro, isso caiu por água abaixo. Agora, por que túnel? Isso é um ponto muito importante para o internauta e para o ouvinte. Existe uma associação internacional de engenharia portuária e costeira que ela cria padrões e recomendações para projetos nessas áreas, porto, hidrovídea, região. Essa entidade, ela chama PIANQ e para quem não sabe, as normas da Marinha, as normas, as normas da Autoridade Marítima, elas são exemplos de ações da PIANQ mundialmente. Então, as normas da PIANQ entram no Brasil como força de lei por meio de normâncias. E a PIANQ, ela recomenda que travessias e as ligações secas em canal de navegação, em hidrovias, enfim, em meio portuário, seja feita de forma imersa. E tem vários exemplos no mundo. A ligação seca entre Dinamarca e Alemanha está sendo feita em túnel imerso. Soluções de travessia no Qatar também são feitas de ligações imersas. Na China, em Shanghai, por onde passa o navio, a solução é imersa, depois existe uma ponte, ou seja, toda a engenharia mundial está indo no caminho da ligação seca como solução imersa, e não por ponte. Aliás, nós temos, eu queria até exibir agora um vídeo que nós temos a respeito do túnel, que foi feito exatamente para que as pessoas possam ter uma visão clara de como seria esse túnel com todas as suas vantagens, enfim, aspectos. Acho que é importante que o senhor vá continuar falando e nós vamos exibindo esse vídeo que é um vídeo institucional a respeito do túnel. Felipe, por favor. Já estamos com ele na tela. Presidente, por favor. Perfeito. Bom, então a solução, como eu havia dito, de túnel, ela é uma solução que protege a operação portuária e atende o cidadão, o munícipe, a cidade. eu até mencionei aqui que no passado os apoiadores da ponte falaram que era ponte ou túnel, ponte e túnel e eu tentando fugir desse flaflu de projeto, a gente começou a discutir e viabilizar de fato o túnel. e agora dos consumidores. Ah, cabe os dois projetos. A ponte não é um projeto urbanístico, é um projeto de logística. Só que, como eu disse, o PDZ do Porto, ele está trazendo uma perspectiva de aumento do transporte ferroviário, de equilíbrio entre as margens, então está sendo estudado agora um novo terminal na região do Sabuó, dando equilíbrio entre as margens na operação de container. Então, a previsão é que o transporte entre margens e container seja diminuído ao longo do tempo. E a argumentação proponte é justamente isso, é atender um transporte entre margens que vai diminuir. Agora, o último projeto da ponte que eu havia já solicitado a rodovias e não foi enviado para o nosso movimento até o momento, a informação que eu tenho é uma informação por ponte de terceiros, é que a ponte já era 3 bi e agora está custando quase 4 bi. Agora, faz sentido, e aí eu deixo para o ouvinte fazer a reflexão, para o internauta fazer a reflexão, faz sentido uma ponte de 4 bi, sendo que quem usa a ponte não vai pagar pela ponte, sabe quem vai pagar pela ponte, Francisco? Sim. O usuário do sistema cheio de imigrantes. Sim. Ou seja, o cidadão pedágio seria eterno. Exatamente. Então, quem reclama hoje do pedágio a R$28,00 para percorrer 60 quilômetros, é que vai pagar a ponte. Então, do ponto de vista logístico, do ponto de vista pontuário, não faz sentido. Sim. 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 Alô? Perdemos o... Faça imersa que a gente apoia. Pois não. Continue, por favor, presidente. Faça imersa. Então, se é para fazer uma ligação seca entre a região do Sabuó e a região do Santos Continental, que seja feita de forma imersa também. Então, ninguém está proibindo uma ligação seca bancada pelo sistema cheio de imigrantes. obviamente, eu como usuário, como cidadão que uso o sistema de imigrantes, não ficaria feliz em financiar uma ponte que eu não vou usar e uma ponte que um número muito pequeno de caminhões irá usar. Faz sentido? Aí, essa pergunta que eu faço para o ouvinte e para o internal. No caso do túnel, quem vai pagar o túnel? 300 milhões na alcaldade portuária, o restante do projeto é quem usar o túnel. Aí, alguém pode falar assim, mas o túnel pode ser usado por caminhão? Pode ser usado por caminhão. E outro, está bem no meio do porto, ou seja, ele atinge tanto os úteis que vêm da região da ponta da praia como da região da entrada da cidade. Agora, presidente, e o impacto em Santos, no caso, nos acessos para o túnel? Então, como eu coloquei, da ponta da praia até o túnel, praticamente, o movimento dentro do porto será ferroviário. Então, a perimetral, ela está ali, o túnel urbano, utilizar o acesso ao invoque do túnel. Da região do Sabuó até a região do túnel, que eu julgo que é um pouco mais preponderante o uso de caminhão, também vai ter um acesso também a cinco minutos. Ou seja, a posição estratégica do túnel ali na região do Pocás atende o cidadão e o munícipe, o ciclista, o usuário do transporte de massa, porque vai estar alinhado com o BLT, três faixas de rolagem em cada sentido e atende o transporte de carga. Aí alguém pode falar, ah, mas eu vou ter que conviver com o caminhão dentro do túnel. Não. Na hora do rush, por exemplo, você limitar o uso pelo caminhão, como já é feito em São Paulo na margem do Tietê. Você tem o rodízio de caminhão lá, o rodízio na margem do Tietê, das dez da manhã, que é o pico, o horário de pico de manhã em São Paulo, e das cinco às oito da noite, não pode trafegar caminhão na matilhão. Aliás, o porto funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Então, você pode limitar em alguns horários de pico para que privilegie só o uso urbano, e em outros momentos você libera para o uso de carga. Você pode fazer tarifas diferenciadas ao longo do dia. No horário do pico, você eleva um pouco mais a tarifa do túnel, e uma hora antes, uma hora depois, o rush, você diminui o valor da tarifa, você pode dar desconto de 50% de madrugada para o cidadão usar de madrugada também. Ou seja, essa gestão já é feita em vários lugares do mundo, ninguém está remitando a roda aqui. Em Barcelona, existe um rodoanel que eles mudam velocidade, tarifa e o sentido do tráfego. Então, soluções como essa já estão patenteadas no mundo todo. E o que a gente está propondo para o túnel para resolver de vez essa novela aí que vai projetando uma ponte hoje com 40 metros de vão, desculpa, 40 metros de altura. Imaginem se essa ponte tivesse sido construída lá atrás. É verdade. não queria para onde expandir até hoje. É importante o ouvinte entender que toda a área de expansão do Porto de Santos está para cima da ponte. Ou seja, o futuro do Porto de Santos está na área continental e não pode ter uma ponte bloqueando essa expansão. Além disso, todo o esforçamento de combustível está para cima da ponte. Se acontece algum acidente na ponte, e a expansão para cima da ponte está comprometido o esforamento de combustível para o país. Então, essas questões não estão sendo colocadas pelos propositores do projeto da ponte. E a gente coloca aqui para discussão. Muito bem. Fernando. Tem algumas questões que foram apresentadas no vídeo. Eu queria só... Semana que vem vai ter uma audiência pública sobre a importância das ferrovias, o impacto das ferrovias, até porque tudo caminha para o Porto de Santos ser um palco descentralizador nessa questão ferroviária, que é uma luta antiga, um desejo antigo dos administradores, até pela importância, especialmente, pelo interior do país. no projeto existe alguma coisa voltada, eu não vi, pode ser até que tenha, sobre essa alguma ligação ferroviária também pelo túnel ou não? Essa é uma questão. Há, dentro dessa proposta de tarifas, tarifas também para quem usar as perimetrais, independente de usar o túnel, onde seria essa cobrança das perimetrais? Isso chegou a ser ventilado algum tempo atrás, não sei se ainda quando o senhor era presidente, mas chegou a ser ventilado essa possibilidade de tarifa, como é, por exemplo, no sistema Anchieta Imigrantes, em termos de o espaço que os veículos trafegam, e também se o VLT vai ser ida e volta, não vai ter linha dupla, pelo que eu vi no vídeo, não sei se é isso, ou seja, o mesmo VLT que vai para o Guarujá é o mesmo que volta para Santos. Essas são algumas questões e é claro, dentro dessa proposta do voo de túnel, você tem um embate e a gente sempre tem uma preocupação, não é Chico, que esse embate seja mais técnico do que ideológico, você tem um embate do governo de estado defendendo o túnel e a prefeitura de Santos, pelo menos até a gestão passada, defendia o túnel, desculpe, a ponte, desculpe a ponte, por sua vez, o governo federal defendendo a ponte. Isso, a gente percebe que muito se falou e as coisas estão travadas e a gente sempre fica com essa preocupação que fica uma discussão mais ideológica, que a gente sabe esse embate infelizmente que existe entre o governo do estado e o governo federal e menos técnica, que é o caso da exposição do trabalho. Isso também não o preocupa, são várias questões só para a gente tentar aproveitar o ensejo para poder arredondar. Obrigado. Obrigado, Fernando, pela pergunta. não faz sentido uma ligação ferroviária por baixo atravessando as margens. Você tem a Portoferro, que vai ser a futura ferrovia interna do Porto Santos, que é essa consulta pública que vai acontecer na semana que vem. Você já faz a separação dos trilhos por margem esquerda e margem direita bem antes de chegar em Santos, na ferradura. Então, desceu a serra na ferradura, você sabe se o trem vai para a margem esquerda ou direita, ele já faz a separação lá atrás. O que acontece é que a entrada do que tem de trilho dentro do túnel é o trilho do VLT. E é possível você ter uma via só de trilho, porque todo mundo vai ver o trilho ao longo da cidade de Santos e ver que tem duas faixas, uma para a ida e outra para a volta. Na hora que ele passa pelo túnel, você faz como se fosse um desvio, ou seja, quem está indo usa aquele 1.7 km de túnel e a outra composição, você sincroniza ela para não ter que passar no mesmo momento. Você utiliza a mesma via para ir e para voltar, sendo que antes e depois do túnel, eles se dividem em uma linha de ida e em outra em uma linha de volta. Então, dá para entender isso do ponto de vista de engenharia. com relação à disputa ideológica, eu até brinco que nós fundamos o Partido da Boa Engenharia, porque se você coloca todos os argumentos técnicos na mesa, é inexorável que um bom engenheiro vai fazer a opção pela solução imersa. Nada contra os engenheiros de ponte, os projetistas de pontes, mas não cabe ponte em cima de porto. Você pode fazer ponte em outros lugares do país todo, mas em cima de um porto em que é o principal ativo portuário do país, não é prudente fazer essa opção para um projeto de infraestrutura. Como eu disse, o movimento de voo de túnel não é refratário a outras ligações secas no canal. quer fazer uma ligação entre Sabuó e Santos Continental e faça, mas faça de forma imersa e não por ponte. Muito claro nisso e assim, eu lanço o desafio para a equipe de engenheiros que está propondo a ponte de fazer um estudo alternativo para um túnel. Ou seja, quanto custaria esse túnel se ele fosse feito de forma imersa entre a entrada de Santos e o lado continental de Santos. Lembrando uma coisa, que a ponte, você precisa ter uma rampa de acesso muito antes, ela chega a mais de 80 metros de altura. a rampa de acesso primeiro que só permite, isso é um ponto importante, o ouvinte e o Fernando também sabendo, não pode ter ciclista na ponte, não pode ter VLT na ponte, nem pedestre, só veículo pode ter na ponte. E são duas faixas de rolagem em cada sentido. Aí eu deixo para o ouvinte e para o internauta tomar a sua conclusão. 4 bilhões de reais duas rolagens em cada sentido e não tem ciclovia, não tem VLT, não tem faixa de passeio. E eu tenho aqui um outro projeto com 2.5 bi que só paga quem usa, e só usa quem paga, com três faixas de rolagem em cada sentido, ciclovia, passeio de pedestre e o VLT atendendo o transporte de massa. E aí vocês comparem o que é um projeto de engenharia bem feito. Um projeto em que você não coloque recursos financeiros em algo que não tem viabilidade. Alguém pode dizer mas a ponte não tem recurso público. Me perdoem, mas cada cidadão que paga 28 reais no pedágio é do povo esse dinheiro. Então quem está financiando a ponte não é o governo, mas é cada um que usa o sistema chefe de imigrantes e financia sem usar a ponte. Então, estou sendo muito aqui frio e mostrar que não é uma disputa ideológica, mas é uma disputa de engenharia. E a gente precisa mostrar que bons engenheiros quem faz a boa engenharia tem uma opção clara, que é o túnel. Presidente, só para ficar clara a questão das tarifas, como é que funciona que nem eu falei das perimetrais, como vai ser essa cobrança? Ciclista também vai pagar, pedestre, enfim, como é que funcionaria isso nesse sentido para chegar naquele montante que faltam dos 300 milhões aí? Essa conta é feita só com veículo, ela não é feita por pedestre ou ciclista, então o ciclista ou pedestre não vão pagar para entrar na ponte, para passar pelo túnel. Outro ponto importante que você colocou, Fernando, foi a questão da tarifação na perimetral. Lá no começo da gestão, a gente tentou separar uma concessão das perimetrais da concessão ferroviária. O que foi feito agora? juntou-se a gestão terrestre num único contrato, ou seja, quem vai ser responsável por eliminar os conflitos rodoferroviários e pedestre ferroviário com a implantação das passarelas vai ser a própria FIPS, ou seja, esses 2 bilhões de reais de investimento da FIPS contempla a melhoria dos ativos rodoferroviários para tirar essa descompatibilização, para descompatibilizar com o transporte ferroviário. Então, não vai ter nesse novo modelo uma tarifa na perimetral. O que a gente pensou era taguear os caminhões e o caminhão que cada vez que acessasse a perimetral pagaria uma tarifa. Mas isso não vai mais acontecer porque a FIPS vai investir na melhoria das perimetrais junto com o próprio sistema de trilhos de manobras de Santos. Presidente, eu queria aproveitar também a deixa que o Fernando deu há pouco em relação à questão política. Porque a questão política sempre esteve muito presente lamentavelmente no Porto de Santos. Inclusive, essa pergunta interpreta muitas outras perguntas de internautas que estão enviando suas considerações aqui para o nosso programa. Entre eles, o jornalista Aldo Neto, por exemplo, que formula uma pergunta parecida com a que eu vou lhe formular. Que é a seguinte, presidente, essa questão política, eu lembro que desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando o então Ministério dos Transportes ficava sob o comando do PL, o então Partido Liberal e a CODESP, no caso a CODESP ainda, sobre os domínios do PMDB durante muito tempo, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos indicação de diretores por parte de deputados, o deputado A indicava o diretor B, o deputado B indicava o diretor A e assim sucessivamente com substituições frequentes de diretores e até mesmo de presidentes da CODESP. Então, essa situação sempre incomodou muito a todos que acompanham a vida da atividade portuária. O senhor foi presidente da CODESP, do SPA, da Autoridade Portuária, por um ano e pouco, mais ou menos, um ano e meio. E o senhor foi afastado da presidência. Esse seu afastamento, essa sua exoneração, doutor Tércio, se deu por motivações políticas? Bom, obrigado pela pergunta, Francisco. Não, não foi uma motivação política, tanto é que a equipe que eu tive a oportunidade de montar está lá na Autoridade Portuária. O ministro Tarcísio, ele foi muito feliz quando ele montou um time de gestores técnicos em todos os portos brasileiros. Não é à toa que as autoridades portuárias passaram a dar lucro, sendo que antes davam prejuízo. Eu assumi a companhia com 460 milhões de prejuízo e tive a oportunidade de entregar com quase 100 milhões de lucro já no primeiro ano. Então, isso é para que o trabalho foi feito. eu tive razões pessoais para me desligar da Autoridade Portuária. Hoje, eu estou à frente de vários projetos de infraestrutura no país, não só na região de São Paulo, mas em Santa Catarina, em Rondônia, em outros lugares do país. E continuo no Partido dos Portuários, eu continuo fazendo o meu trabalho do lado do setor privado, inclusive aqui em Santos. apoiando terminais e operadores portuários na condução das suas estratégias de desenvolvimento empresarial. Fui aí convidado e feliz com a minha missão lá no Grupo Santa Cecília, tanto na questão da comunicação do Porto Negócios, como na própria universidade com o desafio de criar uma escola do Porto, ou seja, todo esse trabalho de formação e capacitação de mão de obra para atividade portuária. Então, não foi um desligamento político, senão, teoricamente, teria que ter uma indicação política que não houve. na verdade, no final, toda a indicação é política. O problema é quando a indicação política não vem com critério técnico. O que, aliás, era muito comum no Porto de Santos. A diga-se de passagem, no passado era muito comum no Porto de Santos. Pessoas que não tinham a menor qualificação técnica para tal assumiam funções relevantes de direção do maior complexo portuário da América Latina. Fernando de Maria, mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta também, que o assunto é apaixonante. Eu iniciei mesmo nessa área portuária faz muito tempo, mas eu tenho uma questão, presidente, que é a seguinte. Quando começou a discussão sobre a implantação do terminal de passageiros, foi muito discutido na ocasião a possibilidade de, efetivamente, foi muito discutido a ideia do Valongo, que seria o lugar ideal para a instalação. Só que na época diziam que aquela região não poderia ser ocupada em razão da sua limitação técnica, com a do calado, que o calado é ruim, não teria calado o suficiente para poder efetivamente... Tem profundidade, né? É, profundidade para poder os grandes navios, os grandes transatlânticos se instalarem e efetivamente atracarem naquela região. Aí, obviamente, foi mudado para um outro local ali nas emediações da própria CODESP. Agora, se rediscute a possibilidade, junto à autoridade portuária, assim como a própria prefeitura de Santos, o prefeito Rogério Santos já defende isso daí, que até porque é questão lógica isso daí, a volta e a reinstalação, a mudança para aquele local. A minha dúvida é, se antes não podia se instalar lá, o que mudou para poder agora se instalar? Bom, boa pergunta, Fernando. A última atualização que a gente acabou propondo para esse projeto é o sistema de atracação em espinha de peixe. Ou seja, ao invés de você utilizar o próprio alinhamento do cais do Valongo, que demandaria o reposto estrutural expressivo, e os projetos que foram feitos ali para aquela área foram projetos, não vou dizer faraônicos, mas eu brinco assim, você tem que fazer o sapato caber no pé. Ou seja, se o que você vai rentabilizar naquele projeto ele consegue pagar um ticket de projeto de no máximo 1.1 bilhão ou 700 milhões, você tem que montar um projeto daquele tamanho, não um projeto faraônico pirotécnico com um custo exacerbado. O que a gente está propondo ali para para a região, até a minha saída, foi uma atracação no estilo de espinha de peixe, porque você conseguiria atender toda a quantidade de navios necessário para operar em Santos, com uma estrutura bem espartana e o acesso dos passageiros por cima da perimetral. Ou seja, e você apartava toda a operação de fornecedores, aduana, embarque de tripulantes, enfim, dos turistas. dos turistas. E um outro ponto importante é você fazer a interação dos turistas com o centro histórico de Santos. Então, a insistência na região era assim, vamos fazer um último esforço em requalificar aquela área para uma operação de passageiro. Um outro ponto importante, que não foi feita essa conta no passado, toda vez que tem uma operação de cruzeiro no Concais e utiliza berços adjacentes, eu tenho que parar a operação de granel na região. Ou seja, as paradas de operação daqueles berços adjacentes à operação de cruzeiro geram prejuízo no porto, geram prejuízo no terminal. Então, vamos trazer esse valor financeiro para a conta e fazer esse encontro de contas entre o custo do terminal de cruzeiro no Valongo, a receita do terminal de cruzeiro do Valongo e o que eu economizo com ganho operacional no antigo espaço de operação de cruzeiro. Então, a equação é essa que eu entendo no final do dia que vai tocar na mesa. Muito bem, seria uma boa solução técnica e isso deve ser devidamente discutido e levado a sério. Presidente, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, o tema, como disse o Fernando e Maria, é apaixonante, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo. Mas eu gostaria desde já de deixar um convite para que o senhor retorne aqui no Manhã Notícias, mas venha aqui presencialmente, aqui no estúdio, para que não tenhamos mais aquela paralisação por conta de queda de internet, enfim. Então, fica desde já formulado esse convite e depois vai se buscar uma outra oportunidade para que o senhor aqui compareça. eu gostaria de agradecer muito a sua presença, em nome aqui do Fernando e Maria e de todos os companheiros, ex-presidente da Autoridade Portuária, da CODESP, engenheiro Casimiro Tercio de Carvalho. Muito obrigado, viu, Casimiro? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fernando. É um prazer estar com vocês aqui e eu fico à disposição para outros encontros para a gente atualizar as ideias e formar e informar o internato do ouvinte nessa relação por cidade. Muito bem. Este foi o ex-presidente da CODESP, o engenheiro Casimiro Tercio de Carvalho, que participou do Manhã de Notícias do Jornal em Foque desta terça-feira, 2 de fevereiro, dia em que se comemora o aniversário de 129 anos de existência do Porto de Santos. Muito obrigado, Fernando, pela presença. Obrigado, Chico. Até a próxima. Muito bem. Um agradecimento especial a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de Notícias.